Olá, vamos a mais um vídeo de Moodle oferecido pela ONG. Nesse vídeo nós falaremos sobre o perfil. Todos os usuários que estão cadastrados no Moodle têm acesso a um perfil. Esse perfil poderá ser visualizado por diversos dos outros colegas que acessam o Moodle. Tanto estudantes, quanto professores e administradores do Moodle. Portanto, mantenha esse seu perfil atualizado para que os seus colegas possam conhecê-lo melhor. Assim como os seus alunos, que, como a gente diz para os professores da EAD, é o único espaço onde eles se conhecem. Quando não tem aqueles encontros presenciais, os alunos conhecem o professor pela primeira vez, quando eles veem a sua foto no perfil, ou quando eles acessam o espaço do professor para visualizar como ele se descreve. Ok? Bom, para você visualizar o seu próprio perfil e editar, poder fazer as suas alterações, você pode clicar aqui em cima do seu nome, certo? E clicar no menu perfil. Esse menu perfil vai aparecer aqui algumas informações que eu já preenchi, claro. E vocês terão a possibilidade de modificar o perfil através desse link aqui. Modificar perfil. Então, cliquei em Modificar perfil. E na parte de Modificar perfil, vejam que ele não faz parte de um curso, o perfil. O seu perfil, ele faz parte de todo o seu cadastro no Moodle. Então, em todas as turmas que você estiver cadastrado, essas informações que estão preenchidas aqui vão aparecer. Certo? Então, independente do curso que você esteja, da sala em que você esteja cadastrado, essas serão as informações que aparecerão para os outros usuários. Então, se você colocar uma foto nesse seu perfil, essa foto aparecerá em todos os cursos e salas do Moodle. Vejam que a gente pode visualizar isso através desse menu suspenso de navegadoras. Dentro do nosso curso, por exemplo, a gente vê aqui o nome do curso Moodle Wux. que está, que nós estamos. Bom, voltamos aqui então para a modificação e atualização do nosso perfil. Aqui tem algumas informações em que nós não podemos mexer. Essas informações foram cadastradas pelo setor de tecnologia da informação e comunicação da UFSC, o CETIC. E esses dados só podem ser cadastrados se vocês enviarem um e-mail, abrirem um chamado lá para o pessoal do CETIC. Todos os outros aqui podem ser modificados. Ok? Bom, é importante vocês preencherem a descrição de vocês, né? Aqui é onde vocês colocam as informações sobre vocês, onde os alunos poderão, por exemplo, saber os temas em que você tem interesse, onde você se formou, etc, etc. Pode fazer uma descrição, tem pessoas, professores, que colocam quais são seus hobbies e os lugares que eles mais gostam de frequentar, por exemplo. Mas também é bem importante para o professor incluir uma imagem. A imagem que eu coloquei aqui é uma imagem para o meu filho, já tem um tempo que ela está aqui. E para você incluir essa imagem, basta você clicar aqui nesse ícone de adicionar ou clicar lá na tua pasta, escolher a sua imagem e arrastar para cá a imagem. Ok? No momento em que ele arrasta para cá, o próprio Moodle carrega a imagem e você já tem a imagem aqui. Então, é sempre bom escrever aqui uma descrição da sua foto, para os deficientes visuais. Ou se a sua foto não aparecer, vai aparecer essa descrição aqui da imagem. E mais algumas informações que vocês podem incluir, como os nomes, os interesses. Então, vocês podem colocar aqui o Moodle, por exemplo, incluir e retirar os interesses. Ok? E mais algumas informações. Ao final, você clica em atualizar o seu perfil e você encontrará aqui os dados que você colocou. Certo? Até breve! Moodle, 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 M